Eu e meus homens estamos aqui para acabar com o delegado Lobo Negro. Uma vez, ele mandou-me para a cadeia, mas agora ele vai me pagar. Eu vou matá-lo, 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 matá-lo. De cavalão pretão passei, era meia-meia, sem cap de bombeiro e com beck na orelha. Vi trombos colorido, nós não ficamos em choque, no bolso dá pra fora, o prendido revólver. Mandei duplicar e agora a voz me trinta, caixa de bala, entra pra pepurar os calcinha. Se brotou tá no alvo, no gueto é tudo nosso, até ponto 50, vá derrubar ele é forte. Esse é o 33, compão o 5-7, bancado e vagabundo é a quadrilha do Black Mask. Se me desejo mal, azar que eu te desejo bem, que cada um parceiro oferece o que tem. Esse é o 33, compão o 5-7, bancado e vagabundo é a quadrilha do Black Mask. Se me desejo mal, azar que eu te desejo bem, que cada um parceiro oferece o que tem. Lembre-se que eu aqui sou a lei. Não quero saber, delegado, eu vou matar você. Rapazes, fogo nele! 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 Obrigado.